A reunião entre os funcionários do SAAI e o prefeito Léo Coutinho serviu para uma avaliação das atividades nos últimos meses que vão desde a melhoria no abastecimento de água, corpo físico, atendimento ao público e o bom desempenho dos servidores na autarquia. Para melhorar ainda mais as condições de trabalho dos setores operacional e administrativo, a aquisição de seis motos foram entregues ao SAAI pelo prefeito Léo Coutinho. São veículos apropriados, motos apropriadas para trafegar nesse tipo de estrada, rodovia, mas com um único objetivo, buscando sempre o melhor atendimento aos nossos consumidores. Todos os veículos foram adquiridos com recursos do próprio SAAI. O modelo dos transportes foi escolhido para facilitar o deslocamento das equipes nas localidades da zona rural de difícil acesso. Além de melhorar a vida do servidor, que vai ter um transporte novo, novinho, com segurança, também a população. Nós teremos condições agora de, com mais presteza, fazer o atendimento. Então o SAAI é isso, buscando sempre melhorar, buscando sempre trabalhar com mais qualidade. Obrigado. Obrigado.